Gente, já estamos aqui no patinho, ó, que legal, já estamos indo, o Hedder está indo no motorista para poder filmar para vocês. Embaixo, aqui, ó, a gente tem que ir pedalando, e é bom que já faz o exercício aqui. Exercício. Né? A minha perna está doendo? E a gente, não é pesado, né? Mas a gente vai pedalando e o patinho vai andando na água. É um sísmo, não sei, nós que somos meio da granja, nós devíamos saber, né? Estou morrendo no meio do que caiu o celular ali, meu Deus. Eu estou com medo desse negócio aqui, ó, virando assim, ó. Ai, gente do céu, louco. Ai, que delícia. Gente, estou me sentindo. Ai, que delícia. Então, uma brisa gostosa, tenho certeza que é vocês que estão assoprando. Ai, é meio pesado para dirigir. É o vento que está levando para o Brasil. É o vento que está levando nós? É. Eu achando que o Hedder estava fazendo uma manobra no mar. Dá vontade de sair pedalando aqui, gente, você nunca mais voltar. Ele bateu lá no Rio de Janeiro. Falei assim, ai, fui fazer oferenda para ir manjar. E, gente, daqui gostou, dá para ver cidade inteirinha, não, dá para ver um monte de prédio. Vou fazer um panorama aqui para vocês. Olha que legal. Nós bem no patinho aqui. É. Olha, gente, tem um barco ali do, como fala lá, do Capitão Ganso. Eu sou a Sininho, só que engordou. A Sininho parou de trabalhar na terra do Nunca. Não consegue nem voar mais. Não consegue nem voar. Ela tem que se debater. Acho que eu estou pedalando aqui, né, para voltar. Ela é a Sininho, a Sineta. Gente do céu, mas é cansativo. Eu acho que foi nessas horas que o Zeca Pagodinho cantou aquela música, deixa a minha vida me levar. É, porque, gente, está pesado que o negócio. Olha, o Éder quase bateu no outro pedalinho ali, olha. Essa motorista... Eu estou me sentindo no carrinho de bate-bate. Eu estou me sentindo no mar de Chica aqui. Lembra da novela Chica da Silva? Sou bebe da minha água aqui em Alquicente. Gente, adorei. Estamos vivos. Ai, que delícia, da volta de barquinho, de patinho, sei lá, de cisninho. Nossa, que gostoso. É uma coisa que eu sempre vi os outros fazendo e nunca fiz. Já fica um bom negócio, parece um carro, né? Aham. É, e na frente para o lado, e olha. Eu não fui na autoescola à toa, querida. Autoescola Naval. Naval, que eu falo, a Val é o nome da dona escola, a Naval. Lá no meio, está deixando o carro nele para. Ah, eu queria um sorvete. Ficar esse lugar aqui para comprar um sorvete, alguma coisa. Para dar uma refrescada na goela. Só tem coco aqui. Coco, vocês sabem que coco na minha região é caríssimo, né? Não é igual no Nordeste, que exporta a dar o coco. Aqui é caro. Ó, está cheio de gente agora aqui. Nós estamos indo para o caminho, que vai naquele barco que vocês viram, que eu mostrei para vocês. Chegamos no barcão aqui, gente, ó. A gente sobe por essa escada e vai lá em cima do barco. Nós vamos lá agora. Se não tiver que pagar, né? Imagina, pagar para subir no barco é demais. Foi de graça. Nós vamos. Se no próximo capítulo nós aparecer lá em cima do barco é porque foi de graça. Pois já estamos aqui no barco, gente do céu. Ó, ali onde nós estávamos de pedalinho, tem uma turma pedalando ali agora. E olha o que legal é o barco. Nossa, é a primeira vez que eu trepe isso no barco para saber como que é. Uma piranha que pulou fora da água. Estou se ensinando que é um gancho. Olha, eu vou subir ali agora para vocês poderem ver. É um gancho. Subir aqui o escadaréu. Ai, que medo de arrebentar tudo, cair. Gente, eu estou vendo no bico do barco. Como se eu estivesse e eu dirigindo o barco. Olha lá, ó. Proibido apoiar no parapeito, está escrito aqui. Parapeito, nem peito eu tenho, querida. No pirata, só faltou uma vacaia aqui no ombro. Estou sentindo o pirata, né? Só faltou uma vacaia aqui no ombro. Olha o povo tudo ali, ó. Gente, que legal. Que legal estar dentro de um barco. Vamos subir do outro lado ali agora. Ali é dois andares. Subir lá para ver se dá para tirar uma foto bem bonita. Olha, estou na bunda do barco agora, gente do céu. Vamos ver certinho aqui. Aqui é a parte mais alta. Olha lá. Aqui dá para ver tudo para trás. Ai, que câncer. Estou subindo a escada do barco. Agora eu sei como que o marujo se sente. Dá para ver tudo. Os prédios. As fofocas, as picuinhas. Estou me sentindo uma pessoa do barco agora. Uma bruxa do mar. Estou me sentindo. Me espera aí. Que bonito. Parte de baixo do barco aqui, gente do céu. Eu acho que aqui tem outra escada. Acho que aqui fica os calabouços, né? Os calabouços. Olha lá. O Ed já está indo para o lugar que é dele. Ai, a rata não tem uma rata no porão. Vamos ver aqui para vocês verem. Nossa, que legal, gente. Vocês já deixaram o like? Eu sou a única pessoa aqui no YouTube que enfia você dentro do barco. Dentro do calabouço do barco. Olha, aqui vem o porão do barco mesmo. Olha lá, ó. Eu acho que aqui nós temos dentro d'água, será? Seria dentro d'água. Seria dentro d'água, gente do céu, se eu tivesse. Passar o iceberg aqui embaixo, já era. Foi aqui que bateu o iceberg. Aqui que eu falo. A clarabóia. Do lado aqui, gente, do lugar que nós está, vai ter um monte de quiosque. Agora eu vou achar algum lugar para nós comer alguma coisa, beber alguma coisa. Dar uma refrescada, um suco, um refrigerante, uma água de coco, uma raspadinha, qualquer coisa. Olha a padaria aqui, gente do céu. É uma padaria. Meu Deus. Vende de tudo. Estou falando, o povo se vira. Peguei uma água aqui para beber agora. Na verdade, nós estávamos caçando um sorvete, mas é muito caro aqui, sorvete, 7 reais, não você imagina? Eu falei, só se tivesse geladinho. Geladinho é a nossa cidade que chama, né? Lá na minha cidade é Cancã. Tem lugar que chama Nozinho também, né? É. Chupe, chupe. Esse é baratinho, mas imagina um sorvete por 7 reais, é um absurdo. Quando eu me mudei para Itaguaíca, eu falei, ela quer geladinha, vai com a minha cara. Daí, ele falou Cancã. Gente, Cancã é mais estranho ainda, né? Cancã é mais estranho, não combina. É. Então, agora pegamos água, viu? O que cabe no nosso orçamento. Estamos dentro do Shopping Dom Pedro agora. Dom Pedro, não. Dom Pedro. Diz que é um shopping enorme, enorme, enorme. Vamos caçar coisa para comer primeiro, porque nós estamos morrendo de fome. E depois que nós comer, daí nós vamos fuçar o shopping. Ai, que funcionado gostoso. Eu estou morrendo de fome. Estou numa situação de fome que vocês não imaginam. Quando a Praça de Alimentação está lá, vai para baixo. Gente, olha o tamanho do lugar para comer aqui. Tem loja de tudo com até canto. Olha isso. Meu Deus do céu. Eu estou perdido. Não sei o que eu como. Na verdade, eu queria comer tudo. Eu queria ser que nem uma vaca. Tem quatro buchos para comer de tudo. Mas, gente, eu vou achar. Eu não posso comer no sol, porque senão vai entortar toda a minha boca. Na verdade, eu não sou muito chegado em risoto, mas eu estava com vontade de comer salmão. Para comer salmão, tem que vir o tar do risoto. Mas está cheiroso. Olha o do Edron, um pratinho pequenininho. Praticamente um pires. Só o básico. Não pegou quase nada. Vai ser, né? Vou experimentar o meu agora aqui. Tem uns afeiteira. Ai, que delícia. Gente, mas comi, comi, comi que chegou a regalar o zóio. Tanto que eu comi. Que delícia que estava. Eu não filmei lá com vocês, porque com o que fala, tem muita gente perto, né? Eu esqueci de trazer o microfone, vocês acreditam? Trazei o microfone aqui. Agora o Edron vai entrar numa loja, ele está procurando uma roupa dourada. Diz que ele quer ganhar muito ouro. Vai entrar aqui para ver se você achar a roupa dourada. Tomara que ache, torce por ele. Olha, está lá. Já se atrentou na loja. Vamos ver. Eu vou entrar ali, eu vou entreter o rapaz quando o Edron rouba. Infelizmente o Edron não encontrou a roupa dourada ali. Mas, gente, aqui é cheio de loja. Tem muita loja mesmo. E nós vamos achar. Ele quer vestido dourado e verde. A turma vai achar que é a Globeleza que está no Natal. Mas se eu for usar o verde, eu vou usar o verde escondido, né? Ou um lenço, ou uma cueca. Precisa achar o dourado. Se não achar o dourado, vai ter que ser verde mesmo. O verde pode ser uma folha de alface no vão do dente, que está ótimo. Aí o Edron está procurando a roupa dourada. Ele achou com estampa dourada. Só que é feminina. Eu acho que dá. Quem vai dizer que não é feminina? Eu gosto de acabar com a bunda de fora mesmo, né? Buda de fora não, né? Não é babuíno? Ai, que bonita, Edron. Pega pra experimentar. Ai, pobre, é uma tristeza, né, gente do céu? Vocês acreditam que eu já estou com vontade, no banheiro, fazer o número dois? Eu também. O Edron também. Eu estava com vergonha de falar pra ele. Ai, Edron do céu. Você fica sozinho. O Edron não me abandonou. Está nós dois que vamos estar no banheiro fazer o número dois. E nós saímos da loja agora aqui. A marmota está na porta já, dando tchau. Falando assim, vai me prender aqui? Não me segure. Me solte. Ai, como que já está no banheiro num shopping tão chique desse aqui, fazer essas coisas? Gente. Quando você vai lá, você usa, você sai e fica o seu perfume francês lá, né? Ai, senhor. É isso que é pior. Eu estou quase deixando no chão aqui o presente. Ai, é da loja da Zara, ali que eu comprei o perfume. Ah, é isso que nós vamos lá ver. É, vamos. Refume mesmo, de não Colônia. Gente, vocês lembram uma vez que vocês mandaram? para mim um cheirinho, disse, está aqui, ó. Olha lá, um cheirinho de ambiente da M Martã. Então, o meu acabou, só que eu não falei para vocês, porque senão vocês iam mandar para mim. Então, o que eu fiz? Entrei na loja da M Martã e comprei de novo o cheirinho de bambu. Está aqui, ó. Nunca esqueci desse cheiro. Foi o único cheiro que me elogiaram dentro da minha casa. O negócio de ambiente da M Martã. Só que eu comprei o refil, né? Porque sai mais barato. Mas o importante é o cheirinho. Está aqui o baguá, ó. A moça deu até um funilzinho aqui, ó. Falei para ela que eu enchei outro vidro. Ela já deu um funil para mim. Deve ser que eu não sou o único que faz isso, né? Ela derrubou, não perdei uma gota. Aham. Nossa, uma delícia. Ah, eu estava estranhando, gente do céu. Eu não estava vendo os enfeitos do Natal do shopping. Estava achando muito chin-free. Mas achei que uma beira que está cheia de coisa de Natal. Deixa eu mostrar para vocês. Olha lá. Tem urso do Natal. Tem umas capivaras tirando foto. Tem, olha, uma árvore do Natal que dá para você entrar dentro da árvore. Olha ali, ó. Vocês podem morar demais a árvore. Se passarinho cagar lá de cima, cai toda a sua cabeça. Olha, tem um... Como que fala? Um carrossel. Tem umas crianças virando ali. Depois sai todas vomitando de ação. Vou mostrar. Chegar de perto para vocês verem. Está tudo lindo e maravilhoso. Vou passar por debaixo da árvore, para vocês poderem ver. Olha lá, ó. Olha que lindo. Coisa mais linda desse mundo. Olha lá. Gente, que lindo. Olha esse urso. Com os olhos até caramelados. Olha que bonito. Tudo bonito, tudo lindo. Lindo. Cheio de brinquedo para as crianças. Olha lá. E aí? Obrigado.